Danilo C10 Quem foi que falou Que eu tô esquecido Fora de moda O que vem de baixo não dói, não me incomoda Tenho Deus comigo Nele eu tenho fé Obrigado meu Deus Eu tô por aí Levando meu som Pro velho e pro novo Na TV, no rádio e na boca do povo Se caio, levanto Vou parar porque Eu tô por aí Com o pé na estrada Deus do meu lado A minha nação firme e preparada Cantar me alegra E é o que me faz viver E deixe, deixe falar Pra me derrubar Não é fácil não Sou forte guerreiro Eu tenho o meu povo e a minha nação E deixe, deixe falar Não vou me calar Não vou me calar A minha voz mando eu Faça a sua parte Faça a sua parte Tô fazendo a minha E por nós já tem Deus Pacajuns Quem tá feliz aí faz barulho Vamos lá, quero ouvir Você jamais me perguntou De onde venho De onde venho Não importa Já passou O que importa É saber Saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo E aí? Desceu e vem morar comigo O que é seu e vem correndo Vem morar comigo O que é pequeno Mas nada Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Eiga senhorita Vem morar comigo Eiga senhorita Vem morar comigo, beca senhorita Vem morar comigo Pacajus, Ceará, parabéns Essa... Alguém sabe falar essa frase? Essa é... Essa é a noite Essa é a noite Obrigado! Danilo C10 Antes que alguém Encontre a verdade Eu te abençoou Faz muito tempo Eu te abençoou Eu te abençoou Eu te abençoou Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca mais do que ele toca Não toque Não conta às vezes Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Eu sinto muito mais infelizmente Eu vou cansado de inventar desculpas Eu estou cansado Eu estou certo Que nada dá certo Começando errar Eu só desejo Alguém que mede o elo de sonhos Que havia em trajei É muito cedo Pra vezar que é tarde Desistir de tudo É, faça os planos Esqueça o que houve Porque a vida enfrenta Nós nos compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Nós nos compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Eu tinha medo De encontrar Danilo C10 De Bacajus Ao vê-la Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei Chorei Mas tô rindo Doeu Mas passou Você está viva Mas morreu Pra mim O tempo Que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Por bem De enxergar O nosso romance Acabou-se No passe mais Como personagem Dessa história A trágica Fomos amorados Hoje somos eles Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho em meio Da tua juras Que você quebrou A vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo Se sobrou ciúme Agora é passar Recordar pra quem Estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu achei a minha Perdendo você Você não é mais Minha nifa Eu sou seu Deus A gente partiu Dividindo Um nós por dois Deus Você não é mais Minha nifa Nem eu sou seu Deus A gente partiu Dividindo Nós por dois Deus Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Aqui trancado no meu quarto Do coração sangrando Eu reavalei os estragos Que você me fez Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Canta Bacajú Eu sei Danilo C10 De Bacajúes É como se a dor do infar Mas isso eu sei Eu quero mudar Mas não mudo Em vez de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito Sem arma estou matando o tempo Para ver se vivo Com medo de encontrar você Eu escondo de mim Eu escondo de mim Cominho mas nem o rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço Eu recomeço a vida Que você deu fim Eu quero ouvir Vamos lá Eu sei que sou culpado Eu tenho que mudar Mas não vou A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito As suas emoções de plástico Mexeram comigo Não posso sorrir como antes Que a tristeza empata A era de hoje está apagada Me sinto sem céu e sem chão O amor que tem no meu coração Se não morrer me mata E aí? Eu sei que sou culpado Eu tento mudar mais Então mudo Em vez de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Fiquei com controveliço Não tome isso Eu é mais que sou culpado Eu 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 sou culpado Se você veio de casa, obrigado com seu amor Com seu namorado, com seu marido, com seu esposo Com seu crush É hora de fazer as pazes Agora eu quero todo mundo cantando O pessoal aqui na frente, o pessoal no meio, o pessoal lá atrás O pessoal lá atrás do atrás Todo mundo, vamos lá Meu ex-amor Comigo no final de semana Até duvido Até duvido Danilo Cedente Se sabe o gosto Recebo o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Choro por Deus Se eu ouvi o Senhor Você será por mim eternamente amado Eu sei de bem que se eu quiser com a alma Até sua alma fique apaixonada Onde é órgão? Onde é órgão? Onde é órgão? Onde é órgão? Ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto Tchê, 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 tchê! A gente já não fala mais de amor Você não sabe mais das minhas noites Tchê, 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 tchê! Nem me deixa resolver o seu amor Eu sei que ainda existe amor A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Com uma vontade louca de se amar Pois tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Ainda existe amor Não fale a pena Não fale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você 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 Em amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Em começo que o fim Não passa da cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou O nosso prazer Infelizmente Não ficou A vida não tem A vida não tem Que não tem Que não tem Que não tem Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento A vida não tem A vida não tem Que não tem Que não tem Que não tem Mesmo Que sair da sua A maior A maior A maior A maior saudade De todos A maior saudade De todos Pacajus Pacajus Quem tá feliz Faz barulho A maior saudade A maior saudade Amor A maior saudade Que não tem Que morreu A maior saudade Tá incrível Apesar de não beber o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você se liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Quem tá feliz, dá um gritinho aí pra mim, por favor Ó, pra ficar bonito, eu tô ouvindo aqui pelo meu Instagram Levanta o bracinho assim, vá Pessoal lá atrás, levanta o braço pra ficar bonito, vamos lá Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Danilo C10 Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguindo os pastos, meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás do gado, derruba muito Cafézinho quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguindo os pastos, meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás do gado, derruba muito Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguindo os pastos, meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás do gado, derruba muito Oh, 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 oh Danilo C10 Nasci e me criei numa casa de taipa Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou, pagou meus estudos E eu ganhasse o mundo E eu voei bem alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado, tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água e cantada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou, pagou meus estudos E eu voei bem alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Chama! Abra a porteira da fazenda E aí? Abra a porteira da fazenda Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado, tava lá só de passagem Chama! Ai, Angélica! Danilo C10 Levante-se, tá na puta que eu tô pronto Eu mesmo conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra passar em todo canto Humildade, disciplina, sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá Tanto em cima da cela Eu amo que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô A galera animada Quem gostar de comer água tá em praça, me espera Olha que eu vou, eu vou correr na vaquejada A galera animada Quem gostar de comer água tá em praça, me espera Ei! Chama! Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros Olha que eu vou, eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô A galera animada Quem gostar de comer água tá em praça, me espera Olha que eu vou, eu vou, eu vou correr na vaquejada A galera animada Quem gostar de comer água tá em praça, me espera Ei! 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 Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Danilo C10 Fala pra todo mundo que seu maior erro fui eu Na verdade eu não sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade O seu corpo chorou na nossa cama, juntinho ao ver As cariças, os beijos e abraço que você me deu Você pode até não voltar, mas procure entender E ninguém vai se amar com ele E se você vai ver As palavras que saem de mim vêm do meu coração São palavras sensadas, sinceras, não tenho em vão É uma pena você não notar e não compreender E ninguém vai te amar como eu E se você vai ver Vamos lá Se amanhã Se amanhã E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim O seu corpo chorou na nossa cama, juntinho ao ver As cariças, os beijos e abraço que você me deu Você pode até não voltar, mas procure entender E ninguém vai se amar como eu E se você vai ver As palavras que saem de mim vêm do meu coração São palavras sinceras, pensadas, não tenho em vão É uma pena você não notar e não compreender Ninguém vai se amar como eu E se você vai ver Se amanhã Se amanhã Você vier Quero vir E não me achar Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Essa aqui é a campeã Danilo Cedei É nóis, é nóis Nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis Nóis acreditando a força do criador Nóis faz tudo com amor Não desiste, corre atrás Nóis é parada dura Nóis vai com gosto de gás Nóis fica mais, não quebra Nóis balança, mas não cai É nóis, é nóis Nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis Depois de nóis, é nóis de novo É nóis, é nóis Nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis Depois de nóis, é nóis Nossa pegada é swingada de primeira A nação forrozeira copiou no coração Quando eu nasci rico e coberto de oração Não é o seu olho grande Que vai murchar meu pião É nóis, é nóis Bora, bumba do motel É nóis, é nóis Nóis tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis Depois de nóis, é nóis de novo E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão em cubuca E aí? Tô dizendo que aqui é campeão Pra quê? Pra quê? Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a nossa voz Danilo Zé Ben Nos comode com a minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar De ruê, de cutucar Já tá no bolo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeita as caras A minha pegada é segura Eu sou parada duro Osso duro de ruê Eu sou água de enxorraba E chuva forte Trovoado E outro igual Tá pra nascer E nóis não mexe com ninguém Noni, 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 não Nem mete a mão em cubuca Quem mandou você brincar De se arriscar De cutucar A fera com a varacu É que nóis tava bem quietinho Oh yes baby O baby chegou a nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a nossa voz Quando eu nasci Minha mãe comia de oração Papai do céu abençoou Meu corpo é fechado Teu de coruja Mas o geral eu brilho Porque eu sou filho de Maria E ser filho de Maria É ser filho de Deus Obrigado meu Deus Essa também é campeã Vamos aproveitar e vou cantar aqui Falar de mim é bem fácil Danilo C10 Não custa nada A língua é sua Difícil é ser igual a mim É a verdade nua e crua Vá cuidar do que é seu Eu sou eu Eu sou mais eu Esqueça a minha E vá se lembrar da sua Eu sou da terra Sou do amor que fez Adão Da madeira e do cavalo Sou da chuva e do trovão Fui projetado pela mão do criador Reconheça meu valor Não é bem pedir perdão Eu não me meto aonde Eu não sou chamado Se tiver incomodado Se arretire primeiro Falo de novo Que eu sou parada dura Minha pegada é segura Vacilou Chego primeiro Falo de novo Que eu sou parada dura Minha pegada é segura Vacilou Nós vai quietinho Comendo pelas beiradas Mas respeita nós aí Nós é saco de pancada Se nós é bom É porque nós tem talento Fica quieto no seu canto Deus é quem Nós vai quietinho Mas respeita nós aí Nós é saco de pancada Se nós é bom É porque Ligo de som Pronto Essa também é campeã Essa aí é bicampeã já Essa música Não liga se eu lhe perguntar Nem vai se estressar Se eu quiser saber Com quem Aonde você tá Que hora vai chegar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou lhe rastrear Porque quem ama Cuida Ei, não é se ruim Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo tanto ausente Vou estar presente A hora que você quiser Se for pra fazer Se for pra fazer Fazer amor Aí eu largo tudo E vou à luta Não desliga o celular Eu vou lhe rastrear Porque quem ama Ante em mim Lá, 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 lá O meu link se eu lhe perguntar Nem vai se estressar se eu quiser saber Por quem é onde você tá? Que hora vai chegar? E o que vai fazer? Tô pegando no seu pé É que quando a gente quer, a gente vai à luta Eu te ligo o celular Eu vou lhe rastrear Porque eu que amo a coisa Ei, não é ciúme, eu confio em você E vou estar sempre onde você tiver E mesmo tendo ausente Vou estar presente A hora que você quiser Se for pra fazer, fazer amor Aí eu largo tudo e vou à luta Mas quando eu te ligo o celular Eu vou lhe rastrear Porque quem ama de hoje Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento É de dar inveja, tanto amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Só pra saber, está pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Só pra saber, está pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Só pra saber, está pensando em mim Boa demais Já tá fazendo Parte da minha vida Entra lá em casa Quando bem quer Danilo C10 E dorme na minha cama Fala que me anda Bem cedinho me faz o café Também já faço Parte da sua vida Entreguei a chave Do meu coração Também que tanto beijo Bora Darlão Ou da casa celular Tô vivendo agora Feito um nerinho Só na palma da sua mão Você chegou na hora que Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas Meu amor Eu disse Sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Puxa aí você Puxa aí você Chama O chato invade o mundo Já tá fazendo parte da minha vida Entra lá em casa Entra lá em casa Quando bem quer Deita e dorme na minha cama Jura Fala que me ama Bem cedinho me faz o café Também já faço Parte da sua vida Oh, 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 oh Entreguei a chave Do meu coração Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora Na palma da sua mão Você chegou na hora que Eu precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas Meu amor Eu disse Tô Sem querer Juntou a fome Com a vontade De comer Chama Vicente Né Galera que tá em casa agora Nesse momento aí Um beijo pra todo mundo Já é terça-feira, né? É bom demais Da vida não levo nada Quero ouvir Danilo C10 Da vida não levo nada Vamos lá Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo E aí? De faca ou não Se não derrubar Os meus passos Na beira do abismo Para ter uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria saber Dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela Viva enganada Dos braços de alguém Que nem sabe Nem pensa Que um dia Pulei a janela E eu meio apressado Pensando que logo ele vem Todo mundo Da vida Da vida Não levo nada Vivaldi Temor de fechar os olhos Puxa aí você Se me vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tenha A voz de Deus É que o homem Às vezes se sente Mais realizado Ao invés de dizer Parabéns Ele fala Coitado Da vida Não levo nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida Não levo nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Gente, obrigado pelo carinho Tô falando aqui Com o pessoal do Instagram Só pra mim ir embora Com o pessoal do Instagram Pessoal de Pacajus Por favor Levante o braço aí Faz barulho Pra mim, por favor Quem tá feliz Dá um gritinho Um gritão aí Vai Ah, bom demais Obrigado, gente Aí pode parar Que ficou bom Danilo C10 Dente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Eu amo a ti Aqui nas ondas Tô A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Dá um ar de azul É contra o lado E que cê desce Com essa condição No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram doer Ai, a dama da noite Estava correndo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vamos lá Quero ouvir Saí de que jeito 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 Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu perdi E não consigo Me lembrar as quedas Qual era o nome A flor da noite Da boate azul O garçom Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho Note Que a teoria Orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado Foi eu Da separação Hoje Chora de se ouve Se ouve até De um perfume Que ela deixa no salão Hoje Chora de se ouve Se ouve até De um perfume Que ela deixa no salão Fica toda em festa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Na sua ausência A solidão me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Desse momento Está contigo meu amor Nessa hora Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais ser lindo bom Mais um destino Desse jeito eu sempre vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse Se eu pudesse Desse momento Está contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais ser lindo bom Mais um destino A cada instante Me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Vou correr na solidão Você me pede na carta Danilo C10 Que eu desapareça Eu nunca mais te procuro Pra sempre dispensa Posso fazer sua vontade Atender seu pedido O mais esquecer É bobagem É tempo perdido Vamos! O mais esquecer O mais esquecer É bobagem É tempo perdido E lendo a carta Sentindo o perfume O mais que fazer Com essa dor Que me bate Uma apreciador Irmada Por ciúme O dia inteiro Te odeio Te busco E te passo O mais Os meus sonhos De noite Beijo E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba E nem tira Melhor sonhar Na verdade Que amar Na mentira Bora Zé Cárden e Holanda Ainda ontem E lendo a carta Sentindo o perfume Tão mais que fazer Com essa dor Que me bate E aí O ciúme Uuuuuh Uuuuh Música Edilson, transporte e encomenda Edilson, transporte e encomenda Música Para o mundo, comigo Baixinho Música Eu quero que eles que meu nome Música Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Por dentro já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Que é isso aí, amigo Por que está chorando, companheiro? Aú, aú, uh, 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 uh Vestido velho da mulher amor Tem muito valor Danilo Cedeis De perfume dela, que é bigol do frasco Sou a penteadeira mostrando que o quadro Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Um pedacinho dela que existe Um pio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor bebido De cabelo comprido Nós temos cuidado em nosso ar Bora da rua! Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amor Tem muito valor Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Um pedacinho dela que existe Um pio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Lembrei de tudo entre nós Lembrei de tudo entre nós Mas tem cuidado em nosso ar Já é um pedacinho dela que existe Quando a gente ama Para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Danilo Cedeis De perfume dela que me dou no frasco Sou a penteadeira mostrando que o quadro Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Um pedacinho dela que existe Um pio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido E cabelo cumprido Nós temos quedado em nosso lar Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Um pedacinho dela que existe Um pio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O que eu encontrei A gente começa a esperar por quem ama O que eu encontrei Um pedacinho dela que existe O que eu encontrei 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 Essa também é dela, hein? E cante o quê? É muito caralho E muito salteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de andar Quem sabe canta, vai! E muito salteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de andar O romance desapega A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa na chã A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nossa banda partiu pra galera cantar Vamos lá! É muito caralho E muito salteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de andar O romance desapega O romance desapega E muito salteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de andar O romance desapega O romance desapega O romance desapega O romance desapega A música que eu comecei O romance desapega Eu nunca pude lhe dizer Canta, Levin Você também não perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho já não importa Já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol com o amigo Traz o que é seu e vem montar com ele Numa palhoça, no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar com ele Só quem curte o Vicente, irmãozinho, não sei o que eu tenho Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma baranda que é minha Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, nega senhorita Eu posso cantar a música mesmo? Pode cantar a sua Danilo Cedei Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo Ela não vale Se for aqui em Pacajus Rapaz, é diferente Deus te abençoe, meu compadre Vicente, muito obrigado De coração, Deus te abençoe Deus te abençoe Isso é incrível Ídolo Valeu Pacajus Tem um também Cede Pacajus É E na verdade é que você Não sabe que no mundo não existe CPB Eu sei que sou azente O que? Nunca troquei minha casa Joga o forró, minha batera Vai, vai, vai E na verdade é que você Não sabe que no mundo não existe CPB Eu sei que sou azente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Muito obrigado Pacajus Ô Levi Cante o ano do Gustavo Lima aí agora O ano do Gustavo? É Danilo C10 De Pacajus Antes que alguém lhe conte a verdade Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Porque eu sentia com você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Que seja a mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, já que ele toca, já não toca em mim Não quantas vezes que fui contra tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar E não me vou Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Fico cansado de retar desculpas que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando errado Eu só desejo que você encontro quando me perder Alguém que vença o Elos e a vida é gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo Repasse os planos, esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois confomos a trilha Moleque é ruim Que honra cara, que honra Você merece Você canta bem demais A nossa história já passou do tempo Do ponto Do ponto final Eu tenho uma pergunta aqui Quem vai ficar até a... Danilo C10 de Bacajus Antes que alguém lhe conte a verdade Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Porque eu sentia com você na paz em que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Que seja ela Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca Já que ele toca Já não toca em mim Não quantas vezes que fui contra tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não me vou Percebe Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Fico cansado de retar Desculpas Eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando é rápido Eu só desejo Você encontro Quando me perder Alguém que vença o Elos Que a vida é a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde Desistir de tudo Repasse os planos Esqueça o que houve E toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha Moleque é ruim Que honra, cara Que honra Você tá salvo Você merece Você canta bem demais, cara A nossa história já passou do tempo Do ponto Do ponto final Nem uma carta pra lembrar Danilo Cedei Nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você Pegue o CD Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Liga pra mim aonde está Liga pra mim qual a razão Dessa triste sorrir Eu não Que você Passe Me deixar Foram sonhos tão bonitos E seu colo Apenas E seu corpo Sem canção Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim aonde está Ou diga pra mim qual a razão Dessa triste sorrir Não Dessa triste sorrir Eu hei de ver você Bater em minha porta Ai, neném Oi, nega Dessa E aí Talvez Em uma delas Você vá Me encontrar Deus abençoe Dessa triste sorrir Eu hei de ver você Bater em minha porta Dessa triste sorrir Eu hei de ver você Me encontrar Me encontrar Me encontrar Dessa Dessa Eu hei de ver você Bater em minha porta Lepo, lepo, lepo Dessa 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 Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Como alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Ah, que eu tô até pensando Tá doido aqui? Eu volto pra você Nem eu a cara Carta pra lembrar Danilo Cedês Tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você Perdi o CD Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste De sorrir Eu não Que você Passe me deixar Foram sonhos tão bonito E seu colo E seu colo Apenas E seu corpo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu hei de ver você bater em minha porta Danilo C10 Me deparei por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no fundo ou na lua Depois de centenas de decepções A vida que saiu do bando que ficou sem dia Igual uma rosa que vira o espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa não passou de um oi como vai você Além da surpresa não tinha porquê Sorrindo presente a todo o passar Tô sendo junto Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou Não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos você não tem mais aquela aparência Pois tu vem cuidar de pele com essência E o poder das mãos emiteira seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída O diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu Pouco juízo Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Segunda chance Depois dessa idade é um presente Rá O mundo não poupa o tempo cobra Pá Não perdoa, juro Música Música E nem dá prazo a gente Música Música Danilo Cedenza Puxa maré Lá em casa Vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois o que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga Quem sabe solta a voz e diz E vai lá em casa Bebe um vasco comigo E aí? Que saudade de ontem De você beijão pra baixo De um minuto Vai lá em casa hoje Bebe um vasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu vídeo Eu vou falar tô indo Porque ele me pede Sem roupa Sem roupa Eu faço rindo Agora só aquela parte Vai lá em casa hoje Bebe um vasco comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu vídeo Vai lá em casa hoje Bebe um vasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu vídeo Eu vou falar tô indo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rindo Eu vou falar tô indo Não Danilo C10 Agora amor Não vou pensar Senão em ti Que importa o mundo E o que digam de nós dois Pois quem no mundo Sabe o que virá depois Gira o mundo Gira Pelo espaço indiferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo Não é tão imenso E me encontraste Em teu caminho Te esperando Para amar somente a ti E o mundo Não vai parar no seu momento A noite vem depois do dia E hoje eu sou Só de ti Eu quero pra mim Eu quero pra mim Sim, eu te amo mais do que a própria vida Eu voltarei De joelhos pra ti A outra mulher Não é nada pra mim Agora eu sei Que eu errei com você Eu voltarei De joelhos pra ti E beijarei Suas mãos, seu amor Eu quero pra mim Eu pedirei Teu perdão Teu perdão Para seu passe Me beijarei Suas mãos, seu amor Eu quero pra mim Seus carinhos Sim, eu te amo mais do que a própria vida Eu quero pra mim Seus carinhos Sim, eu te amo mais do que a própria vida Eu te amo mais do que a própria vida Obrigado, Bacajus Bacajus Danilo C10 E os meus olhos eram de novo Muitos elementos Amor aquela mulher Dos homens eram inverno E outros eram Otólogos caídos secos No solo da minha mão Cabeças apontadas foram Olhando no meu toque O medo da solidão Vendendo o meu companheiro Desatado o cantador Eu desembocado primeiro O açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego Vagueia procurando o coro Vai! É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego Vagueia procurando o coro Vou! É quando o tempo sacode a cabeleira Só que eu venho os olhos eram de novo Quantos elementos amavam aquela mulher Quantos homens eram inverno e outros eram Outonos caindo seco o solo da minha mão E a missão da ponta do esplorão Olhando no mitóquio o medo da solidão Vendendo meu companheiro Quem desinfoca, atenção Pacajus, quero ouvir É quando o tempo O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia Agora se fora eu posso pedir uma coisa a vocês? Posso ou não posso? Danilo C10 A bruma leve das paixões Vem chegando pra brincar Preso com o cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do varal Tu vens Eu já escuto os meus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os meus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu te anuncio Eu te anuncio no sino das catedras Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedras Dois Eu te anuncio no sino das ruas do alien Eu te anuncio no sino das catedras Eu te anuncio no sino das vezes já escuto os meus sinais Tu vens Tu vens Obrigado meu Deus Eu te anuncio no sino das catedras Eu te anuncio no sino das catedras Eu te anuncio no sino das catedras Tu vens Gente, muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês Eu vou embora, mas vou feliz Porque eu vou deixar vocês em boas mãos Porque vem aí o véio, o cabra mais macho que eu conheço Toca no vá Esse é bom Véio não, porque ele é um garotão Eu falo assim, véio, na esportiva Mas ele é bom Deus abençoe a todos Que Deus proteja todos A festa foi bonita Foi muito bonita Hoje, hoje Pacajus viveu uma noite encantadora Parabéns ao prefeito Bruno Parabéns a todos que fazem a prefeitura o Missão de Pacajus Festa bonita Muito bonita Obrigado Pacajus Obrigado Obrigado, Ceará Obrigado, Nordeste Obrigado, Brasil Obrigado, Pacajus E aí Obrigado, Tiago Os Danilo C10 O som dos paredões